Música Sabes que como eu não há ninguém Então diz porque é que fojas disso Baby, tens um rebolar que é nota 100 Eu sou fraco pra ser teu feitiço Vá lá, diz que nenhum deles faz tão bem Que eu assumo esse compromisso Porque eu faço o que for preciso No, no, yeah Mas tu me encostas com a pressão do meu party Começo a subir, yeah Se quisem relaxar, vamos juntos pro bar Bebo um copo de gin, yeah Continuo a dançar e se eu vim decepar Eu não vou resistir, yeah Mas linda tá a par, eu sou nega mais fly Então fica pra mim Eu acho que tu estás na minha Sou coco, yeah E tu achas que eu me pões na linha Sou coco, no, yeah Não vais pra casa sozinha Sou coco, yeah Mas infelizmente a decisão é minha A decisão é minha Com esse teu atrevimento todo Vejo que me queres sentir Eu sei que sou a melhor de todas Então é normal gostares de mim Mas olha, tu só vais tocar Se tu cares não vais beijar Sei que é mais me ver dançar Dançar Mas tu me encostas com a pressão do meu party Começo a subir, yeah Se quiser relaxar Vamos juntos pro bar Bebo um copo de gin, yeah Continuo a dançar e se eu vim decepar Eu não vou resistir, yeah Mas linda tá a par, eu sou nega mais fly Então fica pra mim Eu acho que tu estás na linha Sou coco, eu sou na tua E tu achas que eu me pões na linha Eu sou na minha Não vais pra casa sozinha Sou contigo, vejo assim Mas infelizmente a decisão é minha A decisão é minha Sou coco, sou coco Sou coco, sou coco E, 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 e E, 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 e